Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje nós começamos o programa falando de coisas boas, gente. Vocês já conhecem a coxinha recheada com catupiry da Sodiê? Pois é, a Sodiê também, além daquelas tortas maravilhosas, tem salgadinhos maravilhosos. E a Sodiê, ela conquistou o Brasil inteiro com mais de 300 lojas e as delícias que foram todas, todas elas criadas pela dona Cleusa, que é um exemplo de superação, que tem uma história de vida maravilhosa e que isso explica o grande sucesso que é a Sodiê. Aqui em Porto Alegre nós temos Sodiê na Otto Niemeyer, na Zona Sul. Tem a loja presencial, mas você também pode pedir Sodiê através do delivery.